Ô Luan, vai pro seu quarto, você está de castigo. Oxi mãe, peraí, por que a senhora tá me colocando de castigo? Eu não fiz nada? Entenda que é só porque a mamãe te ama, meu filho. Nossa, e o que isso tem a ver? Ô Castiel, eu e seu pai conversamos e resolvemos te mandar pro interior, pra você estudar lá e morar com a sua avó, tá bom? Mas eu não fiz nada de errado, o que tá acontecendo? É só porque eu e o seu pai amamos você, meu filho. O quê? Tony, a gente vai ter que tirar a sua internet, tá bom? A senhora não pode fazer isso, eu preciso da net pra muitas coisas. Deixa de manha, que você sabe que é pro teu bem, né? Ah, não mamãe, eu não consigo ficar sem jogar Free Fire.